Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Diz pra mim, Se na verdade, 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 É diferente É diferente É diferente Agora deu a força Você não tem mais só você Você não esquece que você é muito forte Você não gosta drum Você está mais descapado ? Você não gosta tão bem Eu não sei Você é durante o tempo Eu não me tenho commento Eu não gosto mais Eu acho que nunca Deixar o amor Por que é que eu fico sem Desse jeito Pra que você for Se entregar Se na verdade eu só queria Um aventor Depois você não para de sonhar Deu um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta pesquisa Isso ainda vai virar muito fina Não é justa entrar no meu filho Se você me liga ou seja feliz Amém Agora o que é que eu faço Ainda estou a achar Deixar o amor Deixar o amor Deixar o amor Agora o que é que eu faço Você não sei mais saudação Não é justa avançando Você não te esquece Que você não sei Não é justa avançando Obrigado.